De finalizar o vídeo aqui do BH, dá um cafezinho espesso, pra gente concluir, ó, você escolhe o que você tem aqui à disposição. Ó o café da manhã aqui, ó, só pra vocês verem, ó, aqui tem pãozinho, ó, frutas, ó, sucos, iogurte, mas ó, bem interessante, café da manhã, ó, omelete, salsicha, lanches, ó, é uma salinha compacta, mas bem gostosinha, tá? Ó, cafezinho, ó, duas marcas de café, tá? Sucos, ó, não é uma salinha ruim não, tá, pessoal? Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país, e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros, e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda, e pode falar comigo pelo WhatsApp, promocional uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens, e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Estou aqui no aeroporto de PH, ela vem aqui a âmbar, ó, o pessoal dá uma fila pra entrar, fica aqui no port próximo do Dutch Free. Tá o Dutch Free tá aqui, aí você vai ver aqui, ó, Kids, a Hudson, tá, ó, e logo do lado ali tem a âmbar, tá vendo? Ali, ó, olha lá. Aparentemente, tá com fila de espera, eu vou lá perguntar. A sala ali pra âmbar, tá? Aqui o banheiro, aqui é o banheiro, deixa eu ver. Aqui é, deixa eu ver, aqui é Toalete Unisex. Ó, vou mostrar o banheirinho pra vocês. Como que é o banheiro que dá, dessa sala VIP, é a menorzinha, tá? Essa é a sala, é, pequenininha que inaugurou, ó, bem pequenininha, tá? Ó, a fila, tá? O banheiro que não tá passando, o nosso ponto, é uma sala pequenininha, tá? Ó, a sala VIP, essa aqui é aquela pequenininha da âmbar, eles fizeram uma salinha compacta, tá? Mas, ó, bem interessante, café da manhã, ó, omelete, salsicha, lanches, ó. É uma salinha compacta, mas bem gostosinha, tá? Ó, cafezinho, ó, duas marcas de café, tá? Sucos, ó, não é uma salinha ruim não, tá, pessoal? Ó, ó, cervejas, ó que delícia. Já de manhã tomar uma mistel, vai aquela beleza, né? Ó, foquinha, guaraná, eu vou numa aguinha também, ó. Tá vendo, ó, tem uma aguinha gostosinha. E eu já tomei café no hotel, então pra mim, opa, eu não quero. Vou pegar um expressinho também, só pra não falar que eu não tomei, tá? E a sala da âmbar, você pode usar todos aqueles cartões que vocês viram, que eu mostrei na entrada da sala VIP, tá? E é uma salinha compacta, pequenininha, mas, ó, bem chiquezinha, tá vendo? Olha lá. Ó, bem pequenininha, mas ela é compacta. É, ó, toalete, a fila pra entrar. Então, quem descobriu a sala, acaba vendo a sala VIP, tá vendo, ó. Então, diferente da sala da outra âmbar, é uma salinha pequena. E aqui, essa sala VIP, você pode entrar com os cartões, é, América Express do Bradesco, Centurion, a Eterno e Diners do Bradesco. Acessos ilimitados na sala VIP da âmbar. Não desconta os acessos que você tem, tá? A outra opção, é você usar os cartões, e o Launch Key, o Priority Pass e o Dragon Pass. Aqui nessa sala VIP, aqui do Bradesco, a gente tem a única sala âmbar que é a de Dragon Pass. Então, aqui você vai usar com todos os benefícios. Launch Key, Dragon Pass, Priority Pass. Vai inaugurar a sala, é, Advantage, aqui também. Então, aí teremos Advantage e três âmbar, tá? Então, a princípio, temos três âmbar, voo nacional duas, internacional uma três. E Advantage, que vai inaugurar em julho, quatro. E, provavelmente, a BRT Lounge vai inaugurar rapidamente, cinco. Tá? Então, são as salas que você tem voo da âmbar, tá? Então, essa aqui é a primeira sala. É uma sala compacta, pequena, tá? Mas bem aconchegante, ó. Tá vendo? Bem gostosinha. Peguei uma aguinha pra tomar. Como eu tô comendo café no hotel, então, aqui é só isso aqui que eu vou pegar. Eu vou pra outra sala VIP. Mostrar a primeira sala pra vocês. Então, essa aqui é a primeira. É pequenininha. Vamos pra próxima. Essa aqui tá perto do portão 2. Tá bom? Aqui, pessoal, eles vão ter essa sala VIP aqui, ó. A Advantage, tá vendo? Então, a Advantage, logo, logo, estará aberta aqui em BH, né? Então, eles teremos. Aí, teremos aqui a sala Advantage. Tá vendo? A Advantage e a âmbar, tá? Essa aqui é a âmbar, que é aquela sala mais compacta, pequenina. Aquela sala VIP pequena, né? Que eu acabei de mostrar pra vocês. E essa aqui é a sala âmbar, que logo, logo, terá aqui também, tá? Tá entre o portão 1 e 2, ó. Tá vendo? O portão 1 e 2, você vai encontrar essa sala VIP pequena. Tá do lado da Dutch Free, tá vendo? Do lado da Dutch Free, essa aqui é a sala VIP âmbar, tá? Então, galera, só pra vocês saberem, mais uma vez, pra entrar aqui, esses são os acessos. Tá, ó. Esses são os acessos. Então, pra entrar aqui na âmbar, você tem Centurion, ó, ilimitado, Bradesco é eterno, Platino Card, América Express, o Diners, Nankin, o Bank Signature é um cartão dos Estados Unidos, né? É do Bradesco. O Business, ó, tá vendo? E os cartões, lounge key, priori, traem um pass. E se quiser pagar também, ó, avulso, tem um onipass, R$200, R$350, tá vendo? Show. Maravilha. Então, essa aqui é aquela segunda sala VIP da âmbar, no aeroporto de BH. Tá certo? Vamos pra próxima, então? Show. A área da sala VIP é das 4h30 da manhã até as 23h, tá? Todos os dias. Agora, a gente vai pro próximo portão, que é a próxima sala VIP. Vocês querem ciência. O aeroporto é muito gostoso, pessoal. É um shopping, tá? Em BH, esse aeroporto virou um shopping, né? Que bonito, né? É um shopping muito legal. Tá entre o portão 8 e 9, a gente sobe a escada rolante e tá na outra sala VIP, tá? E os banheiros novinhos, ó que bonito que é. É muito chique, viu? É um shopping mesmo, tá? O aeroporto acaba vindo um shopping. Muito gostoso, passear. Olha que delícia. Calmo, né? Igual o mineiro, que é calmo. Aí, ó. Uma farmácia. Olha que delícia. Tá vendo? Que maravilha. Show de bola, né? Olha, ó. A primeira sala tá entre esses portões, tá vendo aqui, ó? E ela tem aqui a plaquinha, ó. Sala VIP âmbar, ó. Aí desce aqui a escada rolante, dá de frente com ela, ó. Tá? A gente vai cair aqui nesse rolante. Não tem segredo, pessoal. Pessoal, o Inter aqui, ele é bem forte, viu? Ele bate muito forte, ó. Tá vendo? Sorriso. Day Trade, ó. Com capital. Ó, tá vendo? Power by Inter. Ó. O aeroporto. Pessoal, na fila ali, ó. E aqui é a sala VIP da âmbar. Parece que eu conheço esse cara aqui, ó. Parece que ele é membro do canal. Não parece que é o Michael? Vou chegar nele depois. Acho que ele é membro do canal, ó. Ó, pessoal. Aqui é a sala VIP da âmbar. É... É a maior, tá? Ela não tá tão cheia, não. Olha que legal. E eu entrei e cuida genial, ó, aqui. Lá na primeira eu passei a... Olha o pessoal nas casinhas, ó. Tô bom? Voltei. Olha o café da manhã aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Aqui tem pãozinho. Ó, frutas, ó. Sucos. Iogurte. É igual na outra, ó. Ó, pãozinho de queijo, salsicha. Ó, pãozinho de queijo, mas aqui é forte, tá? Isso aqui é decoração, não é pra comer, não, tá? Então, pessoal, acho que tem que comer isso aqui. Isso aqui é decoração, tá? É isso aqui que é a sala VIP, tá? Só pra deixar vocês cientes, tá? Aí tem, ó, Coca-Cola, duas garra... Duas geladeirinhas e tal, ó. E aqui, o pessoal, o espaço, ó, bem grande. E aqui, cafezinho, que eu ia tirar, né? Mas tô arrumando a máquina, ó. Então, aí do lado de cá tem essa parte de cervejas, ó. Cerveja, bebidas, copos, ó. Tá? Pra vocês. E o café é a única que tem aqui, quebrada. Por enquanto, arrumando. Lá na aula tem duas, tá? Aí tem aguinha, maçãzinha. O Vigilão Express. Vou mostrar o banheiro pra vocês. O bom dessa sala aqui, ela é grande e ela tem... A visão ainda não é legal, não. Como acontece com o de São Paulo, que você pega a... Você tem a visão dos aeroportos, você vai ter só essa visão aqui assim, tá vendo? Ó. Então, aqui você não tem essa visão aqui. Mas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês verem. Aí tem essa parte do banheiro, ó. Só não vou entrar, tá? Ó, legal. Banheiro. É ali a recepção. A fila. E essa sala sempre tá lotada. Da mesma forma que a outra, aceita, ó. Então, ela aceita esses cartões que vocês viram aí, tá? Pra Belo Horizonte, é uma sala grande, mas não comporta a quantidade de passageiros. Por quê? A Internacional, ela é pequena. É um pouquinho maior que aquela primeira que eu mostrei pra vocês. E essa daqui já é a maior que tem deles. Só que ela tá sempre super cheia. E você vai chegando em determinado momento, faltam produtos. E a gente viu o pão de queijo, tá acabando ali. Então, ela sempre desse jeito. Porque ela sempre tá lotada. E agora, é... 15h pras 9h, e já deve ter sido uma correria. Porque eles abrem aqui 4h da manhã, né? Então, é uma sala que realmente precisa do aeroporto de mais salas Zips. E aí, vai inaugurar a Advantage aqui. Eles vão ter 3 salas Zips Advantage. É Amber. E uma Advantage, tá? E tanto essa, como qualquer outra sala Advantage, aqui em BH, aceita o Lounge Key, o Priority Pass, o Dragon Pass. E também os cartões do Bradesco. O América Express de Platinum, o Diners, o Rankin, o Centurion, o Aeterno. E os cartões corporativos do Bradesco. Todos são ilimitados aqui. Tá? E o Lounge Key, o Priority Dragon, depende do seu banco. Tá? As duas salas que você pode visitar nacional aqui, nós fizemos. Que é essa daqui. E a sala VIP 2, que é a menorzinha, do outro lado ali, perto do portão 2. Tá? Então, você tem qualquer benefício, pode usar aqui ou lá. A outra, eu acho melhor que essa. Porque a outra é mais organizadinha. Ela é menor, mas ela é mais aconchegante. E tá vazia. E essa daqui tá mais cheia. Então, quando vocês verem pro portão 2, a outra é mais tranquilinha. Vocês vão ver que tem menos pessoas. Ou, se não tá lá, eles param de deixar entrar. Tá bom? Então, tá aí pra vocês, a sala VIPs Amber, de BH. Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E faltou tomar um cafezinho, né? Será que consigo? Deixa eu finalizar tomar um cafezinho pra vocês verem. Porque aí eu finalizo a live, o vídeo com o cafezinho expresso, né? Isso aqui não pode deixar de faltar. E finalizar o vídeo aqui do BH, é um cafezinho expresso. Pra gente concluir, ó. Vocês podem, você tem aqui à disposição, essa quebrada, né? Desde ontem que a gente veio aqui, essa marca tá funcionando. Desde ontem. Essa tá funcionando, ó. O cafezinho caiu. Agora chegou a hora de dar, dar bicadinho e eu despedir de vocês, tá, ó. Bom, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Leandro Vieira nas ruas, aqui em BH, nas duas sala VIP concluída. Sala VIP Amber. Através do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.